Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Ivone no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como plantar batata doce vou mostrar para vocês duas formas de como fazer isso espero muito que vocês gostem do vídeo, o vídeo está um pouquinho longo mas eu garanto que vocês vão gostar, tem muita dica legal e esse plantio da nossa batata doce a gente vai fazer ele aqui no nosso canteirão que eu fiz para plantar só tubérculos, só batatas espero que vocês aproveitem bastante as dicas e apliquem também na horta de vocês, tá? então bora lá acompanhar esse passo a passo mas antes de ir para o vídeo, eu vou convidar vocês também para nos seguir no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável o do Daniel é Daniel Baroni Pro, a gente espera vocês lá também bora lá para o vídeo bom gente, eu planto batata doce de duas formas a primeira que eu vou passar para vocês é através das ramas da batata ou seja, dos galhos da batata doce é um processo bem simples basta você escolher as melhores ramas para fazer mudas de qualidade olha só recolhi essas daqui agora eu vou levar essas ramas para casa para a gente fazer as nossas mudas pronto gente, chegamos em casa agora eu vou cortar os galhos de forma que fique pelo menos dois nozinhos desses que aqui nesses nozinhos é onde vai nascer as raízes e também os novos brotos das ramas de batata doce agora eu vou levar os galhos de batata doce Após cortar a quantidade desejada, é só a gente colocar as estacas na água É importante colocá-las em um recipiente de plástico ou de vidro transparente Aqui eu estou usando um pote de vidro Você utilizando um pote transparente, facilitará bastante para você notar o desenvolvimento das raízes quando elas começarem a brotar Exatamente como vocês estão vendo aqui As raízes já apareceram Essas ramas de batata doce que vocês estão vendo aqui, para chegar neste ponto aqui, levaram apenas 13 dias para ficar cheias de raízes Estão prontas para ser plantadas Agora como eu prometi para vocês, eu vou ensinar a segunda forma de como eu faço as mudas de batata doce Já ensinei a fazer através da rama E agora eu vou ensinar a vocês a segunda forma que é utilizando a própria batata doce Nós vamos pegar a batata doce, pode ser essa que vocês compram no mercado mesmo Aí a gente vai cortar Eu gosto de cortar sempre as pontinhas, que é os lugares onde mais nascem os brotinhos Então a gente vai cortar as pontinhas da batata, exatamente como vocês estão vendo no vídeo E se você der sorte, você já vai encontrar batatas no mercado mesmo, nas bancadas Umas que tem uns brotos enormes, como esta daqui, já tem um brotinho aqui E após cortar, é só colocar as pontinhas em um recipiente com água E aguardar o surgimento de raízes e novos brotos Gente, passado assim um tempo, já passou 5 dias E olha só como estão lindas, olha só Se a gente quisesse, já poderia plantar neste ponto aqui Mas eu vou aguardar um pouquinho mais Para elas criarem mais brotos, as raízes crescerem mais E assim ficar mais resistente Bom gente, voltei aqui mais uma vez, ó Nas nossas pontinhas de batata É, olha só Passou mais 7 dias, totalizando 12 dias na água E elas ficaram assim, ó Olha só essas raízes, gente Que coisa mais magnífica Bom gente, olha só Acabamos de chegar aqui É, já mostrei para vocês um pouco das raízes, olha só Agora eu vou fazer o plantio nesse canteirão aqui Que eu já mostrei para vocês Para quem ainda não assistiu o vídeo É, eu falando sobre esse canteiro Mostrando como eu fiz o canteiro Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Para vocês acompanhar, tá? Para quem ainda não viu Chegou aqui agora, ó Nós vamos fazer o plantio hoje de batata doce, tá? Eu fiz as mudas de duas formas Dá uma voltada no vídeo aí Se você ainda não acompanhou Para você não perder, tá? Fiz assim, com rama E fiz também aqui, ó Usando a própria batata, tá? Bem interessante o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Eu só falei para vocês que eu ia regar primeiro Só que agora eu vou plantar de uma vez Eu vou plantar primeiro Depois eu volto e finalizo com a rega, tá? Gente, olha só Como eu falei para vocês Quem não assistiu Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Como eu preparei esse canteiro aqui, tá? Mas, ó A terra tem que estar bem fofa Bem solta, ó Para a produção de batata, tá? Senão as raízes não vão crescer Olha só como está a terra, ó Então mais uma dica aí para vocês Gente, ó Aqui nesse canteiro aqui eu vou plantar Três variedades diferentes de batata Tem essa daqui, ó Que é a da casca rosa Tá vendo, ó Essa daqui das ramas já é a batata doce roxa Tanto a casquinha como a massa dela também Por dentro é roxa Então vamos plantar primeiro essa daqui, ó Olha só Então bora começar aqui na ponta do canteiro de cá Eu vou colocar essas batatas doce É... da casquinha rosa, tá? Ó, só a gente cobrir devagar Para não danificar a muda Olha só, gente Que maravilha, ó Brotou bastante raiz Agora chegou a hora de colocar ela no solo Agora eu vou plantar tudo isso aqui Até lá na ponta Vocês vão acompanhando Olha só Essas daqui Foi feita pela rama, tá? O pedaço do galho Do pé da planta de batata Olha só como funciona, gente Só você deixar de molho na água Como vocês viram aí O pedaço do galho Pessoal, olha só que maravilha, ó As raízes, gente Para você que está chegando agora no vídeo Dá uma voltada aí Para você acompanhar todo o processo que a gente fez Na produção dessas mudas aqui, tá? Todas as dicas estão aí atrás do vídeo Gente, olha só Acabei de fazer o plantio É, lá fica a pontinha do canteiro lá Porque tem outras coisas para mim plantar lá Vou plantar lá um pouco de açafrão da terra E também vou plantar um pouco de inhame Que eu já tenho as mudas Agora eu vou só regar Para finalizar o nosso plantio de batata doce Bom pessoal, eu já ensinei vocês A fazer as mudas E também fazer o plantio aqui da batata doce É, agora eu vou passar para vocês algumas dicas Para você ter sucesso aí no cultivo de batata doce Então, fique atento aí nessas dicas que eu vou passar para vocês E a primeira dica pessoal é sobre o clima A batata doce gosta do clima temperado a quente Com temperatura acima de 10 graus Além do clima quente, gente A batata doce, gente, a batata doce ela produz melhor Onde as chuvas variam aí de 150 a 1000 milímetros por ano A segunda dica é sobre o solo A batata doce, gente, ela produz em qualquer tipo de solo Ela tem essa facilidade de se dar bem em qualquer tipo de solo Mas eu, particularmente, eu gosto muito de deixar o solo mais fofinho Eu coloco bastante esteco bovino com um pouco de areia Misturo bem Retiro também as pedrinhas e os torrões Para assim ela se desenvolver melhor A terceira dica, gente A terceira dica é sobre o espaçamento O que varia aí entre 80 a 100 centímetros entre as laterais E 25 a 40 centímetros entre as plantas É importante deixar esse espaço, gente Para que as plantas tenham espaço para se desenvolver E crescer melhor Quarto passo, pessoal, é sobre a adubação É importante que seja feita uma análise de solo E que o teu solo aí esteja precisando no momento E assim você conseguir fazer uma adubação correta Mas o mais comum é fazer uma adubação rica nos seguintes nutrientes Nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio e magnésio E é isso, pessoal Hoje nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É que agora para regar Vocês vão regar duas vezes por dia De manhãzinha e no final da tarde E a colheita aqui, a adubação A gente vai fazendo aqui conforme for desenvolvendo E mostrando para vocês aí no canal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo Comenta aqui embaixo o que você achou Beijo, pessoal E até o próximo vídeo